A Cunha, meu compadre Rocinho, não é que nós estamos viciados, não é, Fábio? Viciado total no Snapchat de... Snapchat, rapaz. Eu vou dar uma engasgada, mas é o seguinte, a gente vai saber nas ruas se as pessoas estão viciadas no Snapchat e o que elas fariam se tivesse um filho viciado no Snapchat. Manda nude, Tonho. Nude, nude! Dá um recado aqui para aqueles jovens que estão lá assistindo a gente e estão usando o Snap desenfreadamente. Como assim? Vocês que estão usando o Snap, cuidado, porque isso aí quer dar muito problema na tua vida, tá? Toma jeito que o mundo é muito melhor para todo mundo. Se o seu filho estiver usando o Snap, você vai fazer o quê? Eu dou umas cacetadas nele. Dou uns conselhos, não, dou uns porrada, uns porrada. Pode não, pode não, pode estar viciado não, só viciar quem quer. Quem quer, quem quer. O senhor já usou, né? Eu não. Fala a verdade. Não. Não, 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 não. Eu tenho aqui, vou dar o seu um pouquinho. Não, não, obrigado. Vou pedir, vou pedir, vou pedir. Como você não me dá uma... Toma aqui, toma o step, toma o step aqui. Como você não me dá uma nota de 100 reais. Me dá uma nota de 100 reais, tem uma nota de 100 reais para vir comprar um pedaço de costela amanhã. O que é que você aconselharia para o seu sobrinho? Se ele estiver, por exemplo, nesse momento, viciado em snap. Não sei o que é. Como que corrigem o jovem que está viciado no snap? No couro. No couro? Era. Mas aí qual é a atitude que o senhor tomava? Para fazer o tratamento era melhor, né? Porque botava para fora de casa. O senhor já teve contato com o snap? Já. Como foi essa experiência? Hã? Ah, foi ruim, né? Para mim foi ruim. A senhora faria o que se descobrisse se João Vitor está envolvido com o snap? Nossa, nem sei o que faria. Você conhece algum amigo seu que está usando o snap? Não. Você já usou o snap, João Vitor? Fala a verdade. Olha para sua mãe, olha no olho dela. Não negue, não. Não. Você nunca usou o snap? Não. Tem certeza? Absoluta. Então entra no meu snap, por favor, viu? Aí você vai ser meu amigo do snap. Valeu, João. Obrigado, viu, cara? Naílson, a gente está com o delegado lá no nosso programa e ele está falando sobre o roubo de bicicletas. Sim. Brincadeira. O senhor já usou o snap? Não. Nunca? Sério mesmo? Não. Fala a verdade, fala a verdade. O senhor tem vontade de conhecer? Eu não sei nem. Eu posso te mostrar agora. Não. Vamos experimentar um snap aqui rapidinho? Até eu também vou lhe mostrar. Está aqui, olha. Você está ficando maluco. O senhor não me leve a mal. É porque a gente estava olhando de longe e a gente supôs que talvez o senhor fosse o usuário de snap. Não, 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 não. Você não está usando não, fala a verdade. Não o snaps não. Não minta não, porque você está muito animado, seus olhos estão muito esbugalados, assim, esbugalhados. Não, eu estou... Não, eu estou... Não, mas você está com a aparência de quem está usando snap. Você não está usando snap, não? Estou não, estou não. O senhor pode olhar para cá e jurar para a gente que você não é usuário de snap? Não uso. Esse negócio aí para ver não vale. Você nunca usou, nunca nem viu? Nunca, nunca vi. Isso no seu olho, foi por uso do snap? Não, isso aqui foi um afagone que caiu no meu olho. Sim, sim. Mas o outro olho está meio vermelho, não é por uso do snap, não? Não. Você nunca usou? Não usou um snap, hein? Não, não me enxergo essas porcaria, não. Você nunca usou nem de manhã, nem de noite, assim, na hora de dormir? Não. Nem quando acordou? Não. Uma vezinha? Já mandou nude? Também não. Trabalho nas roças. Já plantou muito a mandioca? Não mexo por isso, não. Não mexo por isso, não mexo por isso, não mexo por isso, não!